Hoje é terça-feira e é por isso que tem vídeo novo aqui no canal. Eu sou a Lívia e esse é o Zizi TV. Imagina você ser babá de um pintinho. Agora imagina de treze pintinhos. É isso que nós vamos descobrir depois da vinheta. Que loucura, né? Eu gosto muito dessa personagem. Eu já li três livros dela. E hoje nós vamos falar deste livro aqui. A Agatha Parrault e o décimo terceiro pintinho. Essa é só mais uma... Não, mais uma. Essa é só mais uma dica de leitura da minha playlist cheia. Cheia de quê? De vídeo, não sei. Essa é só mais uma dica de leitura para a minha playlist. É só ficar aqui em cima nos cards se você ainda não viu. Vamos para a dica? Bom, como eu disse, a Agatha Parrault teve que cuidar de treze pintinhas. Quer saber um pouquinho mais dessa história? Roger, me ajuda aí. Coloca aí na tela o nome do autor. Eu acho que se fala Kjartan Foskitt. Se você sabe pronunciar isso, coloque aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Nascido em Yorkshire, Inglaterra, cidade onde vive até hoje, com mulheres e quatro filhos, é formado em engenharia. Começou a escrever aos 18 anos e hoje é autor de diversos livros de divulgação científica para jovens. Traduzidos em mais de 20 línguas e apresenta programas de ciência e matemática na TV inglesa. A editora é a Vale das Letras e este livro foi alustrado por David Teisman. Nossa, cara, é um nome difícil, hein? A resenha diz o seguinte Uma noite, eu e minha zamias precisamos cuidar de alguns pintinhos, mas um deles desapareceu. Ai, 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 pane, pane, onde ele poderia estar? Foi nessa hora que a Bianca entrou com alguma coisa bloqueando o seu trombone e que papai achou um caroço colado por dentro do seu papel de parede novo e que a gente viu a doidinha da Eve enterrando alguma coisa em um vaso de planta. Mas se se preocupe, a história tem um final feliz. Prometo. A Agatha parrou. Eu prometo que a história tem sim um final feliz. E se você ficou curiosa para saber se as meninas conseguiram achar o pintinho que faltava, me conta aqui embaixo nos comentários. É claro que eu não vou contar para você. Você é que vai ter que ler o livro. Ah, e sobre a dica de leitura. Leia mais livros que façam parte de coleções. Assim você vai querer ler o próximo e o próximo e daqui a pouco a coleção já acaba. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. E também, mais importante, ativar o sininho de notificações. Um beijo fofo e espero que você tenha gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho